Música Atenção, começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Música Eu conheço, essa eu conheço. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Gostei, você canta direitinho. É mesmo? Vamos fazer uma dupla? Você a subir, eu canto. Fechado. E ó, a nossa estreia vai ser hoje mesmo. Porque cada macaco no seu galho é justamente uma das expressões que a gente vai usar na teleaula de hoje. E mais. Você vai ver como procurar no dicionário provérbios e expressões idiomáticas. Vai ver que consultar médicos e bulas é um bom caminho para evitar acidentes. E vai saber também o que aconteceu com Josué, o escriturário que se atrapalhou todo consultando uma lista telefônica. Vamos lá? Música Ô, Alencarre. O que é isso? Um dicionário. Ô, um dicionário? O que você vai fazer com ele? É resolver entrar no clima da nossa teleaula de hoje e fazer minhas próprias consultas. Legal. Mãos à obra. Mas, antes de qualquer coisa, vamos relembrar o que aconteceu com Josué. Pera aí. Ainda não te mostrei tudo o que eu trouxe. Já que o assunto da teleaula de hoje é fazendo consultas, eu trouxe também essa bula de remédio. Ela vai ser muito útil para a história do Josué. Ah, legal. Mais alguma coisa? Não. Podemos começar. Vamos relembrar a história do Josué? Preciso do carro para hoje e depois das três horas. Josué, atrapalhado com a confusão causada pela lista telefônica, fica desesperado. Num gesto impulsivo, abre a gaveta da mesa da dona Bárbara. Acha uma caixa de remédio e, sem ver o nome nem para que serve, toma um comprimido. Josué percebe que algo estranho está acontecendo. Fica tonto. Vai ao banheiro, vomita. Começa a sentir coceiras pelo corpo. Desabutou a camisa, percebe que está vermelho, sente-se ainda mais enjoado. Não aguenta. Desmaia. Percebe que está vermelho, sente-se ainda mais enjoado, não aguenta e desmaia. Meu Deus do céu, vocês ficaram loucos, Zé? Nossa, eu nem vi você chegar. Desse jeito vocês vão matar o pobre do Josué. Que nada. Afinal, tomar remédio sem receita médica ou sem ler a bula é perigoso mesmo. Será que as pessoas costumam ler a bula ou consultar o médico antes de tomar um remédio? Vamos ver. Oi, por favor. O senhor costuma consultar o médico antes de tomar um remédio? Constantemente. Depende. Tem maneira que eu tomo o remédio sem ir no médico. Às vezes, quando é necessário, estou. Você geralmente consulta o médico antes de tomar um remédio? Sempre. Sempre consulto o médico. Nunca tomo remédio sem receita. Não, muito raro. É importante a gente levar a sério essa história de consultar o médico e ler a bula antes de tomar um remédio. Porque se a gente tomar um remédio errado, pode causar muitos problemas pra gente. Dor de cabeça, alergias e até mesmo desmaios. Ué, onde tá a dona Bárbara, hein? Puxa, o cara tá mal mesmo, hein? Ô, ô, levanta. Ô. Deixa eu dar uma força pra você. Se apoia aqui em mim que eu te levo lá pra enfermaria. Leva. Assim. Vem. Finalmente, vocês começaram a resolver o problema do Josué. Que nada, o que salvou o Josué foi o entra e sai daquele escritório. Essa é boa, o entra e sai. Isso me faz lembrar leve e traz, ganha e perde. Puxa, hoje o Alencar tá inspirado mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu dicionário? Movimento ininterrupto de entrada e saída de pessoas. Vocês repararam numa coisa? É um substantivo, formado por dois verbos e uma conjunção. Igual os exemplos que o Alencar deu. Ganha e perde, leva e traz. Os três são substantivos. Legal, mas vamos continuar logo essa história. Eu tô curiosa pra saber o que o médico vai falar pro Josué. Eu acho que a gente devia falar sobre outro tipo de consulta. É sobre a bula que o Josué deveria ter lido. É isso aí. Com a ajuda do office boy, Josué chegou na enfermaria. Lá foi medicado e... O senhor Moisés é farmacêutico há muitos anos. Ele tava me dizendo que já viu de tudo. Gente comprando remédio pra dor de ouvido, pensando que era pra úlcera. Ou pra dor de cabeça, pensando que era pra cólica. O que é que o senhor me diz disso? É muito importante que todo mundo procure um médico. Ou pelo menos lê a bula com muita atenção. É, mas nem sempre é muito fácil entender o que quer dizer uma bula, né? O senhor podia explicar pra gente o que quer dizer indicação, posologia e contraindicação? Existem três coisas que você deve ler antes de tomar qualquer tipo de remédio. A indicação diz o sintoma ou a doença que o medicamento vai combater. A posologia indica a dose correta que deve ser administrada. E a contraindicação diz quando o medicamento não deve ser tomado. Oi, é dona Sônia? Oi, Josué. Eu vim comunicar pra senhora o que aconteceu comigo. Já tô sabendo. Você deveria tomar mais cuidado, não é mesmo? Verdade, dona Sônia. Olha, eu nem sei o que dizer. Não me leva a mal, mas... Levar a mal. Gostei dessa... Expressão idiomática. Não leva a mal, não, mas essa eu vou procurar no meu dicionário. Tá bom. Levar, fazer, portar, levemente, te leve... Estranho, não tem. Por que a gente não tenta achar em mal? Mal? Tá aqui. Levar a mal. Estranho, né? Por que não tá em levar? É que pra procurar expressões idiomáticas e provérbios no dicionário, a gente tem que usar o bom senso. Bom senso? Essa é boa. Mas é isso aí. A gente tem que ver qual a palavra mais importante da expressão. Nesse caso, é mal. Ih, vamos logo com isso. Eu tô curiosa pra saber o que a dona Sônia vai falar pro Josué. Pera aí, só um minutinho. Vamos ver o que quer dizer levar a mal. Aqui. Levar a mal. Levar para o mau sentido. Deitar para a mal. Não leve a mal essas palavras. Viram só o exemplo do dicionário? Não levar a mal essas palavras é exatamente o que a dona Sônia quis dizer ao Josué. Como eu ia dizendo? Não me leve a mal, Josué. Mas, se você fica nervoso quando substitui a dona Bárbara, você tem que comunicar ao seu chefe. Falando com ele, você teria evitado esse tipo de acidente. Acidente? Mas que acidente? Sabe o que é, Josué? Qualquer acontecimento não programado que interfira de forma negativa no trabalho é considerado um acidente. Isso é porra, dona Sônia. Como é que o meu chefe ia saber que eu ia tomar remédio agrado? Olha, Josué, eu não entendo muito desse assunto, mas eu sei que está comprovado que a falta de preparo profissional é uma das maiores causadoras de acidente no trabalho. Mas eu sou preparado. Eu sei, Josué. Você deve ser um bom escriturário. Mas o que fez você tomar o remédio errado foi ter ficado nervoso porque teve dificuldades em atender uma ordem do seu chefe. Afinal, você não foi contratado nem treinado para exercer a função de secretário, não é mesmo? Nisso ela tem toda razão. Mas é que eu acho que no trabalho a gente tem sempre que ajudar. Quebrando um galho aqui, outro ali. Eu sou pau para toda obra. Será que é mesmo? Nesse caso eu prefiro aquele provérbio. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho, quebrando um galho, pau para toda obra. Vocês estão inspirados mesmo, não? Três expressões em uma frase só? Agora eu fiquei curioso. Que palavra a gente tem que procurar no dicionário para achar cada macaco no seu galho? Acho que deve estar em macaco. Macaco velho... Tá aqui. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Cada um deve ater-se a sua condição ou função. Exatamente. O que o Josué deveria ter feito para evitar essa confusão toda. Por isso que eu sempre digo que a gente deve prestar atenção nos provérbios. Eles são o maior exemplo da sabedoria popular. Provérbios são aquelas frases cheias de sabedoria que a gente escuta desde pequeno. Existem milhares deles. Vamos ver de que provérbios as pessoas se lembram. Você se lembra de algum provérbio? Lembro. Água mole em pé da rua, tanto bate até que fura. Quem tá na chuva é pra se molhar. Diga com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem casa, quer casa. Cavalo dado, não se olha os dentes. Eu acho que essa história de cavalo dado, não se olha os dentes, não vale muito pra remédio, não. Olha só a fria que o Josué passou. Será que agora ele aprendeu que não deve tomar remédio sem ler a bula ou consultar o médico? Acho que ele aprendeu mais. Aprendeu que ler textos e fazer consultas é muito importante. Afinal, tudo começou quando ele se atrapalhou todo consultando uma lista telefônica. Que tal a gente deixar pra entender melhor a história de Josué na próxima teleaula? E revisar o que a gente viu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos várias expressões idiomáticas e provérbios. Vimos que para procurar essas expressões no dicionário, é preciso usar o bom senso. E vimos também que consultar uma bula de remédio não é complicado. Basta saber o que é indicação, posologia e contraindicação. E na próxima teleaula, você vai acompanhar uma reescritura da história do Josué. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto